Eu preciso da sua ajuda, se inscreve nesse canal porque é a única forma de você me apoiar meu conteúdo de forma gratuita e eu poder te continuar te ajudando, beleza? Encontrar um celular bom e barato já era difícil com a pandemia atual que nós vivemos, piorou tudo, tudo ficou muito caro e muitas marcas já enganam o consumidor com celulares caros que não tem o melhor desempenho. Mas fica tranquilo que eu vou te ajudar e eu estou aqui pra escolher o melhor celular pra você comprar nessa pandemia. Eu pesquisei por bastante tempo, 5 celulares de até mil reais para entrar nessa lista e você comprar, então confere aí porque são ótimos celulares pra você comprar nessa pandemia e você não vai se arrepender. O Moto G9 Play é o melhor celular dessa lista, inclusive foi o aparelho que eu escolhi para comprar nessa pandemia. O Snapdragon 662 e os 4GB de RAM evitam travamentos e a bateria é mais do que necessária para durar o dia inteiro. Se você procurar bastante, pode achar ele até por menos de mil reais e sem dúvidas é o melhor celular dessa lista e é um baita custo-benefício. O Asus Zenfone Shot Plus foi um aparelho que eu tive, sua versão Plus não deixa a desejar e nem a sua versão tradicional. Mas a versão Plus é um pouquinho mais cara e é bem melhor do que a sua tradicional. Bom, vamos voltar pra ele. 4GB de RAM e o seu Snapdragon já é o suficiente para rodar os principais aplicativos e jogos. E se você procurar bem, achar ele até por 800 reais. O que vamos ser sinceros, por um momento atual que nós vivemos, um celular bom, por esse valor, tá difícil de se encontrar. Ele é sem dúvidas o melhor celular com o melhor desempenho e mais barato dessa lista. Mas se você puder gastar um pouco mais, vai no Moto G9 Play. Mas se você não tiver tanto dinheiro assim, o Zenfone Shot Plus é uma ótima alternativa pra você. O Samsung A11 é para aqueles que não querem abandonar a dona Samsung. O celular fica na faixa dos 970 reais. 3GB de RAM é uma quantidade ok para os dias de hoje. Seu Snapdragon é um básico 450. A sua bateria por outro lado pode durar o dia inteiro. Mas está longe de ser melhor que seus concorrentes. Nessa lista, é inferior ao Zenfone Play e ao Zenfone Mac Shot. O Moto E7 Plus fica na faixa dos 930 reais. Ele tem 4GB de RAM e o Snapdragon 460. Além de uma bateria maior que a do A11. Com 5.000 mAh, a opção é uma boa entrada e deve aguentar os aplicativos e jogos que você queira jogar sem muitos problemas. É uma bela alternativa para você comprar. Para você que gosta de celulares chineses, o Redmi Note 9 entra nessa lista para aqueles que não querem abandonar a dona Xiaomi. Mas o celular não está à frente dos seus concorrentes nessa lista. Com apenas 3GB de RAM, é um processador MediaTek que pode esquentar durante o calor. Por outro lado, sua bateria é perfeita e você pode encontrar ele até por mil reais. Se você quer um bom celular da Xiaomi mais barato, ele é uma boa opção para você comprar nessa pandemia. Se ficou faltando algum celular aqui nessa lista, comenta aqui embaixo e fala também dos telefones atual. Essa aqui foi a lista. Se você pesquisar bastante, você pode encontrar eles até por menos de mil reais. Bom, a lista foi um pouco limitada. Não tem celulares nossa extravagantes, mas são ótimos telefones intermediários. Lembrando que você mais pra frente pode enfrentar travamentos, porque não são celulares avançados, em si intermediários para um básico. Não são intermediários avançados, mas são um intermediário ok. Um ótimo intermediário para a sua função. Beleza? Bom, basicamente a lista foi essa. Fala aqui qual celular que você quer. Fala também, comenta o próximo vídeo para poder te ajudar. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau!